Visite o Museu Municipal de Rezende, de 7 de dezembro a 2 de janeiro de 2022, e conheça a nova exposição, portanto, uma exposição de fotografia sobre o ilustre Amarantino António António. Esta exposição resulta da 6ª edição do concurso de fotografia Amarantino, promovido pela Associação para a Criação do Museu Eduardo Teixeira Pinto e da União de Freguesias de Amarante e do Café Bar. Este concurso vai já da 6ª edição. Nas anteriores edições já foram homenageadas algumas personalidades amarantinas, como Eduardo Teixeira Pinto, Amadeu Sousa Cardoso, entre outros. Este concurso obteceu a 3 critérios definidos pela organização do concurso, das quais o primeiro critério seria que se deveria fotografar a casa onde viveu e morreu António Cândido. O segundo obtecia que tivesse que ser fotografado o largo do Conselheiro António Cândido, onde se situa uma estátua em homenagem a esta personalidade da Marantina. E o terceiro seria, portanto, um critério criativo, ficaria a criatividade do concorrente. Deste concurso resultou 18 fotografias, das quais foram destacados 3 prémios e 3 menções honrosas. António Cândido trata-se de uma personalidade do século 19 e 20, no âmbito literário e político, e que merece ser homenageado, assim como também merece ser admirado todo este trabalho fotográfico que se encontra aqui, apresentado na nossa sala de exposições temporárias do Museu. Visite-nos!